Não é surpresa pra ninguém que a franquia de Pokémon é um sucesso mundial. Vocês lembram do lançamento de Pokémon GO que todo mundo tava jogando aquilo? Literalmente, todo mundo. Era tanta gente jogando que até o pessoal aqui da rua trocaram o dominó pelo Pokémon GO e eu nem tô brincando. A febre de Pokémon é gigante e parece que nunca vai ter fim. É jogo sem lançar direto, tem filme, tem carta, tem anime e tem mangá. Você sabia disso? Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre os mangás de Pokémon, que é conhecido como Pokémon Adventurous, que conta uma história que é baseada nos jogos completamente diferente do anime, trazendo protagonistas diferentes em cada arco pra combinar com cada jogo lançado. Então, pode esquecer o Ash e o Pikachu. Quer dizer, nem tanto o Pikachu, mas o Ash pode esquecer. Só não esquece de compartilhar esse vídeo. Por quê? Porque compartilhar vídeo é tão importante. Porque essa é a única maneira do YouTube entender que as pessoas estão gostando desse vídeo. Ah, mas e o like? O YouTube se importa tanto com o like que permite que a gente tire ele dos vídeos. Então, a forma que hoje você pode ajudar um canal no YouTube a ser reconhecido pela plataforma é através do compartilhamento e lógico, assistindo o vídeo todo, é claro. E se você curtiu o conteúdo, eu te convido a dar uma olhadinha aqui no meu canal. E se achar legalzinho, considere se inscrever também pra não perder os meus conteúdos. Agora, sem mais enrolação, bora falar de Pokémon Adventurous. O mangá de Pokémon Adventurous começou a ser publicado em 1997, um ano depois do lançamento do primeiro jogo. E no mesmo ano que o anime começou a ser transmitido. E mesmo que o anime tenha feito um sucesso gigantesco logo do começo, isso não afetou negativamente o mangá. Já que, assim como o anime, Pokémon Adventurous continua recebendo novas publicações até hoje. A maior diferença entre o anime e o mangá é que o mangá traz um universo mais próximo aos jogos do que o anime. Além disso, cada arco acompanhamos uma nova história, protagonizada por um novo personagem. Porém, o grande destaque para o mangá ser tão diferente das outras mídias de Pokémon é que ele segue uma linha cronológica dos jogos, conectando as suas histórias. Apesar que cada arco tem uma história fechada, eles vão evoluindo e se conectando com a história como um todo. Inclusive, nos jogos que são remakes, nós acompanhamos os personagens do jogo original em novas aventuras, dando continuidade à história anterior. Ou seja, entre as principais mídias de Pokémon, os mangás são os que possuem uma história mais completa e profunda. Não é só isso, porque Pokémon Adventurous vai além da tão conhecida frase Temos que pegar. Porque, assim como no título, o foco está na aventura, na exploração das regiões, da cultura e da mitologia. Além do uso das mecânicas que os jogos apresentam de forma mais aprofundada. Segundo Satoshi, o criador de Pokémon, Os mangás são o que a gente tem de mais próximo ao mundo que ele queria construir nos jogos. Algo que vai além de vencer a Elite dos Quatro ou seu mestre Pokémon. E tudo isso é contado através de uma rica história. Em Pokémon Adventurous, o enredo não é simples. Ao longo de cada arco, a história é muito bem estruturada, trazendo personagens bem construídos, reviravoltos, conexões com os arcos anteriores, além da progressão da história de forma contínua, motivação profunda para os personagens e vilões que são realmente vilões, e não só um alívio cômico para a história. No mangá, nada de ficar só indo de ginásio em ginásio pegando insígnia e derrotando a equipe inimiga da região. E isso tudo é somado a pequenos detalhes que enriquecem o universo de Pokémon, como por exemplo, as Pokébolas transparentes que mostram os Pokémons dentro dela. Simples, mas legal de se ver. E também o mangá tem um teu um pouco mais adulto que as outras mídias, trazendo batalhas mais intensas e técnicas. Pokémon Adventure expande e detalha o universo de Pokémon muito mais do que os próprios jogos fazem. Sabe os TMs e HMs que nunca aparecem nos animes, e nos jogos é um CD que, sabe, sei lá, como a gente enfia no Pokémon para ele aprender uma técnica nova? No mangá, essa mecânica é explorada de forma mais detalhada. As insígnias possuem um significado muito mais profundo, e a Pokédex se assemelha bastante ao que vemos nos jogos. Em Pokémon Adventure, temos quase uma experiência completa do que realmente seria viver em um mundo Pokémon. As histórias são divididas em arcos, e cada arco ou capítulo é baseado em um jogo da franquia. O primeiro arco é o Red, Blue e Green, baseado nos jogos Pokémon Red e Pokémon Blue. Nessa história, acompanhamos os três personagens. Red, que é se tornando o campeão da liga, Green, que é o rival de Red, e Blue, que é a terceira treinadora da equipe. Red e os outros enfrentam vários desafios ao longo de sua jornada, derrotando a equipe Rocket, enfrentando a Elite 4, encontrando Pokémon Lendários, e essa história se assemelha bastante aos jogos, mas ainda assim, tem um rico aprofundamento no enredo como um todo. E nos próximos arcos, as coisas vão tomando proporções maiores. O segundo arco já mostrou quão profundo a história do mangá pode ir. Em Yellow, a história se passa dois anos após os eventos do primeiro arco, e Red desapareceu misteriosamente. Então, o novo protagonista, que é o Yellow, sim, os protagonistas têm os mesmos nomes dos jogos. Então, Yellow, junto com o Pikachu do Red, parte uma jornada por canto em busca do lendário treinador. E aqui já dá pra ver as maiores diferenças da história do mangá. Primeiro que o objetivo de Yellow não está em vencer líder de ginásio e nem pegar a insígnia. Segundo que temos o maior aprofundamento na história da equipe Rocket e várias revelações envolvendo a equipe e a Elite 4. Além disso, Yellow tem uma pequena participação no primeiro arco, onde o Red ajuda ela a capturar o seu primeiro Pokémon. O terceiro arco é o Gold, Sylvia e Crystal. Mais uma vez, o protagonismo sendo dividido entre três personagens, cada um com seus próprios objetivos. Gold pretende derrotar a nova equipe Rocket, Sylvia tem relação direta com o Blue do primeiro arco, e Crystal quer completar as Pokédex das regiões de canto e Jotô. Mais uma vez, personagens com objetivos diferentes, mas ao mesmo tempo representam muito bem a estrutura dos jogos. Além disso, a Liga Pokémon tem a participação de todos os líderes de ginásio das regiões de canto e Jotô, e também, na batalha final, tem a participação de todos os protagonistas dos arcos anteriores. O quarto arco é Ruby e Safira, uma nova região, agora em Rowan, com dois protagonistas, onde Safira, a protagonista feminina, quer se tornar campeã da liga, enquanto Ruby, o protagonista masculino, quer se tornar o campeão do Pokémon Contest. Esse arco volta às raízes da franquia, trazendo foco nas batalhas contra os líderes de ginásio, mas sem deixar de lado o background dos personagens principais, mostrando mais sobre o passado de cada um deles. O quinto arco é o Fire Red e Leaf Green, e, diferente dos jogos, que são remakes que contam a mesma história, no mangá, é uma continuação direta do primeiro arco, trazendo de volta o Red, Green e Blue, além do protagonista do terceiro arco, Silver, incluindo mais desenvolvimento para o passado desse personagem. A trama se passa nas Ilhas Seve e tudo gira em torno de Deoxys. A história também se conecta com alguns acontecimentos do terceiro arco, envolvendo a nova equipe Rocket, e o final desse arco é um gancho de dar inveja para qualquer temporada do anime. Atualmente, temos até o arco de Sword e Shield sendo publicados, mas eu não quero me aprofundar em nenhum deles desse vídeo, porque a verdade é que eu ainda não ouvi tudo, e também eu queria muito trazer um vídeo contando a história sobre cada um dos arcos de maneira mais detalhada, para que vocês entendam o quão rico é a história do mangá de Pokémon. Por isso, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre o mangá de Pokémon, é só compartilhar esse vídeo aqui, só se lhe alcançar mais pessoas, porque assim eu vou saber que vocês querem mais vídeos de Pokémon aqui no canal. E também, comenta aí. Você já conhecia Pokémon Adventures? Já leu algum capítulo? O que achou? E para não perder os próximos vídeos, não deixe de se inscrever, porque assim você sempre ficará por dentro de todas as novidades que eu trouxe aqui no canal. E se você quiser conversar comigo, cola lá no Twitter, arroba BeatsLegacy. Muito obrigado pelo apoio, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Se inscreve.